Beleza pessoal que acompanha o canal PY1 LHL É o seguinte, vim eu de novo aqui com o QRM Phase Mas é porque eu estou colocando aqui a nova placa Pra segurar o relé e não ficar desarmando toda hora O que eu falei pra vocês é a placa break-in É usada muito em QRP, na época de 1980 ela vai fumaça Nós montamos uma dessa, pra fazer os QRP funcionarem Então agora eu estou usando a mesma placa Porque em CW ele fica desarmando Ele não desarma o rádio, ele desarma o relé do QRM Phase Fica track, track, track Cada letra que você bate ele desarma Então eu resolvi fazer isso aqui pra ver se eu consigo retirar esse problema E funcionou, funcionou direitinho Controlo aqui o tempo do que eu quero utilizar Através do potenciômetro, eu controlo a placa Ela vai ser ligada como está aqui É PTT ligado na saída do relé O relé quando vem aqui liga, ele liga a parte daqui Aí já está aqui conectado Esse fio aqui é o terra Terra que eu aterrei aqui a placa Esse aqui são os dois mais O mais do relé, da bobina E o mais do transistor E aqui entra o manipulador Então eu fiz essa ligação provisória Só para o teste E funcionou Então agora eu vou Vou ter um outro problema aqui Eu vou colocar essa plaquinha Dentro do O que a RM fez O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma base aqui Alta, tipo isso que eu fiz aqui Fiz com um fio Fio de dois milímetros Rígido Para poder prender ela ali Mas não deu Ela fica alta aqui Fica alta aqui E pega Então eu vou ter que diminuir a placa Ou Acredito melhor fazer assim Colocar ela por cima Da placa do fez Com cuidado Fazer uma base direitinha Quatro Pecinhas dessa Segurando por cima Prendendo embaixo Faz um furo Prenda embaixo Vai ficar muito legal Eu acho que Vai dar certo assim Do que botar a lateral A lateral Ela vai Se eu fizer menor Ela vai pegar Eu poderia fazer ela menor também Dá para fazer No programa Eu consigo diminuir Ela no PCB Wizard Faço ela bem pequenininha Só que vai ter que Jumpear às vezes Mas não é problema Um jumpzinho ou outro Então É mostrar para vocês Está funcionando Não dá para vocês Perceberem o barulho Porque Por causa do trick Do manipulador Quando eu bater aqui Entendeu? Mas É Eu estou dizendo que funciona E funciona mesmo Agora Então eu vou fazer Depois de pronto Eu vou ligar ele Geral Para vocês verem Vamos ver se vocês vão perceber O estalinho do relé Tá? Mas O principal Já fiz Foi o teste Aqui Tá? Né? Ó Aí O que acontece? Então Eu estou aqui Com aquele Intenso barulho Olha aí E agora Eu vou ligar Ele aqui Não ouviu? Beleza Só tem o QRM normal Da frequência Não tem QRM De De barulho 30DB 35 40 50DB Que está andando ali Incrível Ó Então Tá bom Aí Agora Eu vou tirar Tudo aqui E vou logo Fazer Como que eu vou Montar isso Aqui dentro Vai dar um Trabalhinho Mas O que a gente Faz é Funcionar Fazer Funcionar E beleza Tá bom Gente Um abraço Para todos Esse é Mais um vídeo Esquema da chave Eu já passei Para vocês No break-in E agora É só Se vocês quiserem Montar Alguém que precise Aí Passa esse vídeo Para frente Aí Porque vai chegar Em algum lugar Que Alguém vai precisar Que faz CW Com essa plaquinha Vai precisar Funinha não precisa Não Mas com CW Precisa Então Vê se passe Isso para frente Aí Para a turma Ficar esperto Aí E fazer também Tá Grande abraço Tudo de bom Para vocês